Olá seja bem-vindo ao meu canal, você está aqui no Shito Sabendo. No vídeo de hoje vamos ver algumas raças boas para quem mora em apartamento. Aqui estão alguns exemplos. Em primeiro lugar temos o Shih Tzu. Os cachorros da raça Shih Tzu são muito atraentes e queridos devido aos seus pelos longos e brilhosos. Por isso, o cão é considerado uma das melhores raças de cachorro para apartamentos. Eles são dóceis, brincalhões e se adaptam bem em espaços pequenos. No entanto, eles precisam de cuidados regulares com a pelagem e a higiene bucal. Uma outra opção seria o Lulu da Pomerânia. Outra raça ideal de cachorro para apartamento é o Lulu da Pomerânia ou Spitz Alemão Anão. Um dos menores representantes da família de cães do tipo Spitz. Desenvolvido entre a Alemanha e a Polônia, este cão sempre foi um cão de estimação, por isso geralmente tem um caráter muito dócil e afetuoso. No entanto, os pomeranos geralmente não toleram a solidão e podem desenvolver ansiedade de separação. Não podemos esquecer do Poodle. Não importa quão pequeno, miniatura, anão, médio ou grande, o Poodle é uma das raças de cães mais conhecidas e populares do mundo. Além disso, estes são cães ativos e sociáveis, e de acordo com Stanley Koren, um dos cães mais inteligentes do mundo. Mas este cão precisa de muito exercício, estímulo mental e carinho de seus tutores. Agora para quem tem um dinheirinho a mais temos o Dachun. O Dachun Neutekiel é um cão pequeno e comprido que se destaca por sua personalidade divertida e leal. Ele é um ótimo companheiro para quem mora em apartamento, pois não precisa de muito espaço para se movimentar e se contenta com passeios moderados. No entanto, ele pode ser teimoso e latir bastante se não for bem educado. Já ia me esquecendo do Bulldog Francês O Bulldog Francês é um cão de porte pequeno a médio que conquista a todos com sua aparência simpática e seu temperamento tranquilo e afetuoso. Ele é um dos cães que não latem muito e que se adaptam bem à vida em apartamento, pois não são muito ativos e preferem ficar perto dos seus tutores. No entanto, eles podem sofrer com calor excessivo e com problemas respiratórios. Espero que isso tenha sido útil para você. Mas nunca se esqueça de que muito antes de você adquirir um pet, lembre-se de que ele irá depender de você para tudo, seja num passeio no parque ou nas rotinas diárias para as tuas necessidades. Um pet é como ter uma criança em casa. Precisa de atenção e precisa de cuidados. E se você está gostando deste tipo de vídeo, deixe nos comentários e comente também qual é o teu pet. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.